Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, os dias são apenas dias se nós contarmos a passagem das horas, as horas são apenas horas se nós contarmos a passagem dos minutos e assim por diante, entretanto aquele que sabe no tempo ler aquilo que Deus deseja para a alegria de todas as pessoas, nós entenderemos que os dias não são apenas dias, que as horas não são apenas horas e que cada segundo que Deus nos deu é para celebrar o seu louvor e para experimentar a graça da sua misericórdia, ora foi assim que o povo de Israel mesmo sem ter um calendário formado como nós conhecemos hoje, foi capaz de contar os dias e entender a misericórdia de Deus no tempo e por causa disso, marcando esse mesmo tempo, eles celebraram o grande jubileu, jubileu para recordar a passagem do mar vermelho, jubileu para recordar também a data da chegada a terra santa prometida, a canaã que Deus havia dado a eles como forma de constituírem um povo que haveria de influenciar todos os povos, porque daquele povo haveria de nascer o Messias, jubileu que foi celebrado com um coração alegre e feliz, porque nenhum de nós pode celebrar a vida se não mandando tocar trombetas, mandando tocar o chofá do povo de Israel, mandando celebrar uma festa que deve ser recordada para sempre como a presença do Senhor em nossas vidas, ora a ideia do jubileu chegou a nós e Jesus também junto ao seu povo celebrou os grandes jubileus de Israel e nos deixou também a graça de recordarmos através de datas especiais a sua presença e de um modo especial o seu perdão, ora nós estamos celebrando no dia de hoje um jubileu 25 anos para recordar a presença do Espírito Santo que falando ao coração naquele instante de duas mulheres que chamaram depois um sacerdote para começar uma nova comunidade, ali se manifestando portanto a graça de Deus que havia dito aqueles corações o que Deus desejava para a igreja, meus irmãos e minhas irmãs existem carismas que são pessoais e nós podemos desenvolver para o nosso bem e para o bem também dos irmãos, mas existem carismas que são comunitários e é bonito perceber que Deus ao longo de toda a história nunca deixou de revelar através do seu Espírito Santo o que era melhor para a sua igreja, assim essa graça que havia sido dado em primeiro lugar para algumas pessoas começou a se espalhar para tantas outras pessoas e através de um carisma que aparentemente havia sido dado a alguém ou a um grupo, essa mesma graça se espalhou para todos, é assim que nós entendemos nesta noite a beleza daquilo que foi dada a esses irmãos que com uma graça especial vinda do céu foram capazes de transmitir para os outros a mesma beleza que Deus havia lhes revelado, eu posso imaginar quando nós olhamos a história que hoje nós estamos recordando o que se deu no coração dessas duas mulheres quando resolveram sair de suas casas para viver a beleza de algo que Deus lhe pedia e de um modo especial o que se deu na perseverança de uma delas quando recordando a maravilha do que Deus havia feito no seu coração resolveu manifestar a beleza desse coração a tantas outras pessoas, o tempo passou e foi muito rápido e Deus mostrou exatamente ao coração de Verônica fundadora da comunidade mater dolorosa de Jerusalém o que é viver aos pés da cruz, o que é entender a beleza desse amor e desse chamado e ao mesmo tempo o que é partilhar a grandiosidade desse carisma e desse tesouro porque quando nós temos algo que é verdadeiramente grande dentro da nossa vida, talento dado por Deus para nossa história, nenhum de nós pode ser egoísta ao dizer ficarei com esse tesouro apenas para mim, mas a graça e a beleza de Deus se dá quando somos capazes de repartir essa mesma graça para o coração de tantos irmãos e de tantas irmãs assim com o passar do tempo a comunidade foi se firmando, a diocese reconheceu esse carisma em nome de toda a igreja e assim hoje 25 anos depois a gente pode dizer foi obra de Deus, foi obra do altíssimo, talvez não percebida no momento pela sua grandiosidade, mas Deus quis e por causa disso nós estamos hoje aqui celebrando essa grande graça qual o tamanho do amor de Deus, qual o tamanho da graça que ele nos dá, quem de nós pode medir a beleza de um Deus que quis habitar no mais profundo do nosso coração e como já disse para vocês outras vezes, Deus podia ter habitado em algum lugar belo dentro desse universo mas o seu amor pela sua mais bela obra foi tão grande, o homem e a mulher que ele resolveu habitar no lugar mais belo de todo esse universo ou seja, em nosso coração e assim o coração que é capaz de entender e amar esse Senhor é capaz de senti-lo com uma alegria e ao mesmo com uma dor tão grande por saber que é amado por esse mesmo Senhor, que é capaz de transmitir esse mesmo amor hoje nós estamos celebrando na igreja algo especial, dado a uma mulher e a tantas outras pessoas, algumas bem conhecidas outras talvez menos conhecidas, mas que fala exatamente desse amor de Deus que é transbordante hoje nós estamos celebrando a data da transverberação de Santa Teresa d'Ávila mas afinal de contas, o que é isso dentro desses 25 anos em que nós celebramos esse jubileu da comunidade mater dolorosa de Jerusalém meus irmãos e minhas irmãs, eu não saberia dizer para vocês o que significa isso porque nunca senti o que Santa Teresa d'Ávila sentiu mas o que ela sentiu é suficiente para que a gente possa entender o que aconteceu no coração daquela mulher naquele momento específico da sua história entendendo e ao mesmo tempo querendo mais e mais aprofundar o amor de Deus ela tem um êxtase que aliás foi perfeitamente esculpido numa obra que está lá na Itália por um grande escutor chamado Bernini e o que se deu na vida dessa mulher? ela desejava sentir profundamente como Deus haveria de se revelar através do seu amor na sua vida e Deus lhe deu uma graça especial através da transverberação ou seja, Deus transpassou o seu coração fisicamente falando de um amor tão grande que essa mulher sentiu uma dor que ao mesmo tempo era uma experiência de amor que ela disse eu sei que as pessoas talvez não consigam compreender ou até achem que eu estou inventando isso mas o que eu senti dentro de mim foi aquela mesma dor sentida por alguém que foi capaz de exercer no seu coração a beleza de um amor que veio externo que transpassou a sua alma e que eu senti fisicamente em minha vida essa dor tão grande que imaginei que não poderia aguentar e que foi uma dor de um amor que eu nunca fui capaz de sentir antes e que se alguém duvidar daquilo que eu senti eu peço que Deus dê a essa pessoa a mesma graça ora, essa é a beleza do amor de Deus que deseja transpassar o nosso coração essa é a graça de um Senhor que para algumas pessoas, os grandes místicos como Santa Teresa, Santo Agostinho o mesmo se deu em São Francisco de Assis o mesmo se deu em Santa Catarina de Sena e de tantos outros grandes místicos que nós conhecemos a capacidade de sentir esse amor que transborda que é capaz de flechar um coração para que esse coração possa dizer a tantos outros corações o que essa pessoa sentiu e essa graça que nós celebramos no dia de hoje sendo a própria Santa Teresa uma das baluartes da comunidade na Máter Dolorosa de Jerusalém não foi isso meus irmãos e minhas irmãs que aconteceu com a Virgem olhando o seu filho pregado na cruz não foi isso que aconteceu com a Máter Dolorosa de Jerusalém quando naquele dia fatídico e ao mesmo tempo naquele dia fundamental para a sua vida ela entendeu o desejo de viver um amor que era capaz de superar aquela grande dor que ela sentia no coração para que assim a sua vida fosse um transbordamento daquilo que ela havia vivido mas de um modo especial daquilo que ela agora testemunhava meus irmãos e minhas irmãs só temos algo a fazer na nossa vida e toda a comunidade um dia afundada tem que manifestar simplesmente a força desse amor porque como nós vimos no Evangelho de hoje o Senhor deseja que nós pela experiência desse amor nos deixemos consumir por essa grande graça para testemunhar diante dos homens aquilo que o Senhor realizou em nossa vida o que desejamos se não na data de hoje desse lindo jubileu agradecer a Deus por ter manifestado a sua graça e o seu carisma a um coração e também não é que esse carisma não é fosse manifestado a toda a igreja que esse amor sentido pelos membros dessa comunidade fosse também transbordante para que outras pessoas amigos da comunidade e mesmo membros consagrados fossem capazes de entender a força dessa graça e finalmente para que esse carisma através da perseverança dos seus membros seja manifestado aos irmãos e as irmãs como a própria virgem a maté dolorosa de Jerusalém foi capaz de testemunhar a cada um de nós vivendo profundamente o amor do seu filho mas ao mesmo tempo vivendo na terra com o desejo do céu porque sabemos que não havia no coração dessa mulher senão um desejo de estar com o seu filho um pensamento que não lhe faltava jamais que era de estar com ele o tempo todo aqui na terra mas ao mesmo tempo já vivendo as alegrias de estar no seu coração quando passasse desse mundo a glória definitiva assim que cada um de nós recorde a graça que foi dada a igreja que cada membro dessa comunidade viva a beleza de um amor que deve ser sentido na cruz porque vocês escolheram esse carisma para a vida de vocês mas para todos nós que conhecemos e amamos a Deus e sabemos quem é Jesus Cristo que cada um de nós se deixe flechar por esse amor de Deus sublime se deixe consumir por essa graça transbordante e que a experiência desse amor seja tal que a gente viva de tal modo para o Senhor que recebamos do Senhor a grande graça de sabermos que somos administradores bons e fiéis desse grande amor que deve ser transmitido para todo homem e para toda mulher assim que Deus abençoe não é a Verônica nossa querida fundadora ao padre Antônio o nosso querido cofundador que a gente tenha também a graça de amar aquilo que Deus deu a igreja em forma de carisma e ao mesmo tempo de colaborar pela perseverança para que essa graça chegue ao coração de tantos homens e de tantas mulheres para que Jesus Cristo seja cada vez mais amado e adorado por todos assim como fez a mater dolorosa de Jerusalém assim como os membros dessa comunidade continuam perseverando nesse mesmo amor e recordando essa grande graça que é esse jubileu de 25 anos meus irmãos e minhas irmãs recordando o amor e a experiência do tempo e vivendo esse tempo também histórico pessoal não é de amor e de dor que você vive Verônica eu gostaria de contar uma historinha que resume aquilo que as minhas palavras talvez não conseguiram dizer porque a graça é tão grande que nenhuma palavra é capaz de revelar a beleza total daquilo que Deus deseja manifestar e a historinha completa aquilo que eu gostaria de dizer nesta noite um homem idoso foi para o meio de uma praça abriu o seu peito e mostrou o seu coração e disse venham ver a beleza do amor que eu trago no meu coração porém quando esse homem estava assim falando apareceu um jovem que era muito jovenzinho e querendo imitar aquele homem gritou mais alto e falou mais forte e disse venham ver a beleza do meu coração não existe nesse mundo coração mais belo do que o meu vejam meu coração é forte não existe nele nenhum defeito ele é perfeito e vocês podem perceber nesse coração o que a beleza pode fazer na vida de uma pessoa e as pessoas foram lá olhar aquele coração e negavelmente abandonando aquele homem idoso viram que o coração daquele jovem era belo não havia naquele coração nenhum defeito tudo ali era simplesmente maravilhoso e o jovem se encheu de orgulho por saber que naquela cidade ninguém tinha um coração mais belo do que o dele mas aquele homem idoso que havia passado dos 90 anos mesmo com a voz fraca disse por favor venham também olhar o meu coração e veja como o meu coração é belo pois bem as pessoas largaram o jovem e foram olhar o coração daquele homem idoso e todos ficaram profundamente decepcionados aquele coração tinha partes que estavam assim muito ressecadas aquele coração tinham partes que pareciam coladas e aquele coração estava cheio de cicatrizes que o tornava inegavelmente um coração aparentemente muito feio aquele jovem foi olhar o coração daquele homem e disse mas o senhor não tem vergonha de dizer que esse é o coração mais belo da cidade o senhor quer comparar esse coração assim tão envelhecido com o meu coração que é o coração de jovem veja o meu coração é o perfeito o do senhor está cheio de cortes e além do mais de partes que são coladas que parecem que parecem não se completar muito bem e aquele homem toso olhando para aquele jovem com toda misericórdia disse ah meu jovem você lê a aparência mas Deus lê o que está interno o meu coração é também belo eu não nego a beleza do seu coração jovem mas o meu coração também é bem belo você olha essas cicatrizes meu jovem essas cicatrizes são os grandes sofrimentos que eu vivi ao longo da minha vida e por uma graça especial de Deus eu consegui perdoar e portanto a ferida foi cicatrizada mas meu jovem essas partes que você tanto critica e que parece que não se completam essas partes são as partes mais belas do meu coração porque vivendo um profundo amor que tive para com as outras pessoas eu pedi que elas me dessem uma parte do seu coração e eu coloquei essa parte colei no meu próprio coração e essa parte que parece que foi arrancada os buracos foi porque eu tive a coragem de dar um pedaço do meu coração para as outras pessoas e essas pessoas colaram essa parte do meu amor do meu coração também em seus corações e assim nós vivemos da beleza a maior que é a do amor e da amizade e assim depois que esse senhor idoso falou isso para aquele jovem esse jovem não teve dúvida ao ver que aquele homem idoso havia feito das experiências a maior disse para aquele homem idoso ah meu senhor eu não fiz essa experiência que o senhor fez de sua vida por favor me dê um pedaço do seu coração e receba um pedaço do meu coração porque eu quero experimentar essa mesma coisa que o senhor experimentou e assim aquele homem idoso arrancou um pedaço do seu coração e deu a esse homem tão jovenzinho e o jovenzinho arrancou um pedaço do seu coração e deu para que completasse ainda mais o coração daquele homem idoso e assim eles viveram a experiência de um profundo amor de uma profunda amizade Verônica Padre Antônio eu peço a vocês nos dê um pedaço do coração de vocês nesse jubileu de 25 anos nós queremos também experimentar aquilo que Deus revelou a vocês através desse carisma e pedimos com simplicidade aceite um pedacinho do nosso coração que deseja também habitar no coração de vocês para que nós possamos viver essa grande beleza que nós chamamos de amizade assim que Deus os abençoe e que a beleza e a graça desse jubileu e desse carisma ressoe em toda a igreja porque sabemos que ele veio do Espírito Santo que assim seja de amizade o do Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto